Meu verso bote forte igual macumba Comédia foge, bunda mole, sai do jogo Meu brau, em Jonga tá mandando tanto fogô Faço enforcar pilantra, cai língua de baba rovô Vim do perigo amigo, de onde corta os jacks vivo Sombrinha boa, chuva de bala é temporal Mesmo que cobra jacks faz pedofilia Funk senta novinha em mama, sem camisinha para pau Vim do Icoranga amigo, tem cracolã de morto vivo Por isso o conteúdo que eu canto não é legal Conheço a putaria, põe no feat a pipoquinha que a novinha cria O filho, seu pai no final Entro de sã, se vai, eles querem, bala no brau Igual Marighella, silêncio na boca de preto Cala todo grito na cor, bota a voz de favela Todos querem, conta a nós nenhum Jô, fé, tá patócio, o mic é arma de ovum Flow é arma, calibre no peito, cego, medo, tru na zona sul E aí nas famintas não dormem, rondam, centro-oeste, norte-sul O meu crime, 80 decibéis, flagrantes, semão, gemas, vão virando em megavet Tem razões, as mães voam pro céu do creio Nuvens na lata, pra isca de esquer e brisa Do teu olhar, mãe, me diga por que choveu Seu anjo, como a parte, furo na camisa Vou fazer maquinha pra Deus te aceitar o céu Corações bons só te dão chaves para o inferno Medita seja minha mãe, tua oração Na caneta que chora aqui nesse caderno O Mandrake foi novo, com pino no bolso Uma cachaça no boteco, a missa pra rezar O Mandrake foi novo, voltando com troco A mãe espera pro almoço, vai esfriar O Mandrake foi novo, com pino no bolso Uma cachaça no boteco, a missa pra rezar O Mandrake foi novo, voltando com troco A mãe espera pro almoço, vai esfriar Faço o bote forte igual macumba Comédia foge, bunda mole, sai do jogo Meu brau, nem joga, tá mandando tanto fogo Mas se enfocar pilantra, cai língua de baba ou voo Sempre em função, faixa de gás e criminal De ouro, babigão, de grosso, rambambam Chama a perícia, atrás dos placos, remontado e marginal Na pitada da caroçada, trocou tiro com a polícia Falta a mala, acaba ladrão de varal Falando mesmo por aqui, pode passar o Zé Belin Mano, tudo blue streaming digital Verificando o Instagram, chupa loira e nega lhe zingar Meu braço bote forte igual macumba Comédia foge, bunda mole, sai do jogo Meu brau, nem joga, tá mandando tanto fogo Mas se enfocar pilantra, cai língua de baba ou voo Meu verso bote forte igual macumba Comédia foge, bunda mole, sai do jogo Meu brau, nem joga, tá mandando tanto fogo Mas se enfocar pilantra, cai língua de baba ou voo E aí